Em menos de 5 horas, já era a quinta ocorrência ser atendida só por essa equipe. Dessa vez, uma batida envolveu um micro-ônibus e um veículo pequeno no balão da avenida Raul Lopes, que dá acesso à ponte da Freire Serafim. As partes não queriam ser identificadas. Acionado pela Polícia Militar, o serviço é realizado por dois conciliadores, que propõem acordos, mas somente em casos em que não há vítimas nem envolvimento de carros oficiais. Só nos últimos dois anos, a Justiça Móvel de Trânsito já atendeu a cerca de 500 ocorrências e em mais de 90% delas, o conflito é solucionado no local da batida, em menos de uma hora. Para os conciliadores, o atendimento evita a burocracia dos juizados especiais e reduz os transtornos às partes envolvidas no acidente. Cerca de 90% das nossas audiências são formuladas a acordo, isto é um número muito considerável. Diminui muito o trâmite no Poder Judiciário. E sendo que as partes, quando formulam um acordo, que transige em algo, elas se sentem muito mais satisfeitas do que uma posição de uma sentença judicial. Um processo que a gente pode estar finalizando em apenas meia hora, uma hora no máximo, se for para o Juizado Especial, mesmo com os trâmites normais de intimação, citação das partes, no Juizado Especial é um pouco mais avantajado. Só que na Justiça Móvel você já diria aquele resultado imediato. E quem vai explicar melhor para a gente como funcionam os serviços da Justiça Móvel de Trânsito é a juíza responsável, Eliana Márcia, que está ao vivo com a repórter Gorete Santos. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. E olha que esse atendimento poderia ser ainda mais ágil, ainda maior, se a população tivesse conhecimento. Hoje, cerca de 40% apenas das ocorrências de trânsito chegam aqui ao Juizado, onde a Eliana Márcia é titular do Juizado Móvel de Trânsito e vai trazer para a gente as explicações de como é que funciona. É uma parceria entre a Justiça e o DETRAN que possibilita esse atendimento mais ágil? Bom dia. Bom dia. Sim, é uma parceria que envolve o Poder Judiciário e o Governo do Estado através do DETRAN. Essa parceria provém de vários contatos e isso visa atender a população nos casos de acidentes de trânsito sem vítima. Atualmente, nós possuímos duas unidades, toda adaptada, feita uma sala de audiência, que se desloca até o local onde ocorre o acidente, desde que não haja vítima e seja de veículos automotores. Juíza, hoje chega o conhecimento da Justiça através do COPOM, da Polícia Militar. A população, ela pode ter acesso direto a esse serviço? Com certeza. Nós disponibilizamos, além desse número do 190 do COPOM, mais outros quatro telefones fixos e um celular. A qualquer momento, não só o acidentado, mas qualquer pessoa que vê passando um acidente dessa natureza, sem vítima, pode acionar o nosso serviço. Ele é 100% gratuito. Nós nos deslocamos até o local, fazemos as audiências e é tudo solucionado, dentro de 90% dos casos, no próprio local. Aquilo que não é solucionado é trazido aqui para a base e feito uma audiência de instrução e julgamento. Normalmente leva-se quanto tempo para resolver esses conflitos que não são solucionados no local do acidente? No local do acidente, cerca de uma hora, uma hora e meia. Não havendo acordo, já é marcada a audiência no próprio local e dentro de, no máximo, 15 dias está sendo resolvido todo o processamento. Hoje, apenas cerca de 40% dessas ocorrências chegam até o juizado. Se esse número aumentar a partir de agora, há como atender a toda essa demanda, juíza? Nós temos atualmente dois veículos e funcionamos das 7 às 21 horas. A partir do momento em que a comunidade for necessitando de ampliação, a meta é ampliarmos para todos os dias da semana, de domingo a domingo, e 24 horas por dia. Depende também da demanda. Esse é um projeto que está em vias de análise, junto ao Poder Judiciário e ao DETRAN. Essa ampliação para 24 horas. Muito obrigada. A juíza Eliana Márcia, que é titular da Justiça Móvel de Trânsito, reforçando os telefones, Nádia, para que a população possa ter acesso. Além do 190, que é o telefone da polícia, tem o 3215-4100, 3215-4132, e tem também um celular, 8815-9477. Qualquer pessoa envolvida em acidente ou não, pode ligar e a Justiça Móvel vai até o local do acidente. Resolve rápido o problema, sem nenhuma dificuldade. Lembrando que tem que ser acidente sem vítima e também não pode envolver carros oficiais. Muito obrigada, Gorete, pelas informações. Um bom dia para você. A seca castiga...